Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu só queria conversar rapidamente com você sobre as diferenças entre a camiseta Daily T-Shirt e a Tech T-Shirt da Insider, para que você decida qual delas é a melhor escolha para você. À primeira vista, elas são bastante parecidas, né? As duas têm um tecido macio e leve, que é perfeito para qualquer estação ou ocasião. Porém, a Daily T-Shirt é confeccionada em 96% de viscose Ecovero, que é um material conhecido pela leveza e pela suavidade. Enquanto isso, a Tech T-Shirt é confeccionada com 92% de Tencel Modal, um tecido conhecido por proporcionar cores mais vibrantes, maciez e fluidez. Justamente por conta dessa diferença, a Daily T-Shirt é um produto de entrada fantástico. Para quem ainda não conhece a Insider, é uma opção mais acessível, mas igualmente confortável. Já a Tech T-Shirt tem um tecido superior, o que faz com que o caimento dela seja simplesmente perfeito. Em termos de tecnologia, as duas camisetas são anti-odor, desamassam sozinhas no corpo e ajudam a regular a temperatura corporal. Além disso, elas não desbotam, permanecendo com a mesma qualidade e cara de novas, mesmo após várias lavagens. Tudo isso em peças que vão do PP ao XXGG. E para que você possa conhecer a qualidade e a durabilidade dessas camisetas por si próprio, o Tata conseguiu aquele cupom de desconto especialíssimo, GustavoCunha12, que garante 12% de desconto em todas as suas compras no site da Insider. É só clicar no link, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, aplicar o meu cupom GustavoCunha12 e partir para o abraço. Independentemente da sua escolha, cara, as duas camisetas são sustentáveis, tecnologicamente avançadas e tem um visual perfeito para qualquer ocasião. Tenho certeza que você vai adorar. Valeu pela parceirinha, Insider. Muito bem. Cara, como a gente tinha comentado no vídeo da semana passada, esse episódio 6 realmente não tratou, pelo menos diretamente, dos acontecimentos chocantes de Genocha, embora o final dele mostre tanto o Professor Xavier quanto a Tempestade, tomando conhecimento do ocorrido. Na verdade, o objetivo desse episódio é resolver as questões que ficaram em aberto desde o início da temporada, com a situação do Professor Xavier, que estava ali num embrólio, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, e a ausência de poderes da Tempestade, para que no próximo episódio esses personagens retornem, para dar início ao gran finale, que vai ser uma história em três partes, chamada Tolerância é Extinção. O próximo episódio ainda não é a primeira dessas três partes, mas sim um episódio que talvez seja um episódio de preparação, chamado Olhos Brilhantes. Eu tinha imaginado que esse título poderia se referir ao Scott Summers, que passaria ali a ter uma abordagem mais parecida com a versão dos quadrinhos, na qual ele resolveu que os seres humanos não merecem a preocupação dos X-Men, e que mutantes têm que cuidar de mutantes. Mas, como ficou claro no final desse episódio 6, Os Olhos Brilhantes são uma referência ao senhor sinistro, que vem costurando um plano nefasto para começar uma guerra aberta entre sápios e mutunas. Pois é, mas por enquanto o que nos interessa é que tem muita coisa para contextualizar nesse episódio 6, que começa com ninguém menos do que Ronan, o acusador de quem você deve se lembrar lá do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, né? E o Ronan está liderando as tropas Kree contra os Shi'ar, que são uma espécie alienígena que ainda não apareceu no MCU, mas que tem uma importância gigantesca para as histórias dos X-Men nos quadrinhos. Caso você não tenha assistido a animação original, né, lá dos anos 90, os Shi'ar apareceram pela primeira vez em 1976, e eles são uma raça de humanoides com algumas características de pássaros, né? Eles evoluíram dos pássaros assim como nós evoluímos dos macacos. Eles têm penas ao invés de cabelos. Então sim, cara, aquelas coisas nas cabeças deles não são cabelos ali com muito fixador que os Shi'ar passaram, são penas de verdade, cara, penas de passarinho. Esses seres são conhecidos pela cultura guerreira, e eles possuem uma estrutura social complexa, cujo governo é formado por uma rígida hierarquia imperial. O chefe do governo de Shi'ar é o Majestor, se for um homem, ou a Majestrix, se for uma mulher, que governa o Império Shi'ar, cujos domínios incluem muitas espécies colocadas sob um controle xi'ita por meio da conquista ou da aliança. A líder mais comum dos Shi'ar para nós é a Majestrix Lilandra Neramani, que teve um relacionamento tumultuado tanto com o Império dela quanto com os X-Men, especialmente no caso do Charles Xavier, com quem ela teve um relacionamento romântico, cara. O Xavier era o peguete da Majestrix nos quadrinhos. Apesar dela ser uma líder bastante justa e sábia, a família da Lilandra, coitada, era composta basicamente de maçãs podres, cara. O irmão dela, que é citado na série The Ken Neramani, teve um reinado totalmente tirânico, como o Majestor. Ele foi responsável por iniciar uma guerra civil no Império, usando o Cristal Macron para conquistar ainda mais poder. A Lilandra contatou o Charles Xavier porque ela sabia do grande poder psíquico do Chavinho e pediu a ajuda dele dos X-Men contra o irmão. Essa história foi adaptada na terceira temporada da série animada original. E a outra parte da família da Lilandra é ainda pior, cara, porque nós estamos falando da queridíssima Rapina, que apareceu bastante nesse episódio 6. Aliás, a Rapina, também conhecida como Calci Neramani, era considerada um retrocesso genético, velho, ou uma mutante pela raça dos Shi'ar, porque ela nasceu com as características atávicas dos Shi'ar pré-históricos, né? Ela tem asas e garras que os Shi'ar atuais não têm. Mas não é por isso que ela é considerada uma vilã, mas sim porque ela matou a própria mãe, velho, e uma irmã, o que fez com que a moça fosse exilada do Império pra sempre, né? Como a Rapina adorava uma confusão, ela veio pra onde? Veio pra Terra, é claro. Aqui ela arranjou muita confusão, primeiro com a Carol Danvers, que estrelava a primeira história na qual ela apareceu, ainda quando a Carol era a Miss Marvel, e depois a Rapina uniu forças com o Mordok, mas ela é mais conhecida por ser uma grande aliada da ninhada, aquela raça de insetoides extremamente mal intencionados que aparece pra ameaçar o universo de tempos em tempos. O grande objetivo da Rapina é se tornar a governante do Império Shi'ar, mas esses planos sempre são frustrados com a ajuda dos X-Men, e por vezes nos quadrinhos a Rapina alinha os seus objetivos com os da Lilandra, e é exatamente o que tá acontecendo nesse episódio com a Rapina liderando uma batalha das tropas dos Shi'ar contra os Kree. Tudo bem, mas por que diabos essas duas raças estão lutando? Você me pergunta, e eu respondo pra você, Gafanhoto. Pela glória, por mais e mais poder, por mais e mais território e vantagens estratégicas. Não é uma luta por sobrevivência, é basicamente uma luta de egos pra estabelecer quem pode mais entre esses dois impérios. Nos quadrinhos, a rixa entre esses dois povos é bem antiga e foi responsável pela quase aniquilação da raça Kree do universo. Porque nos quadrinhos, o ponto alto dessa briga entre Kree e Shi'ar aconteceu na saga conhecida como a Operação Tempestade Galáctica. Nessa história, que aconteceu no início da década de 90, os Shi'ar tinham criado uma arma definitiva pra acabar com os Kree de uma vez por todas. A negabomba. Essa arma tinha sido projetada pra aproveitar o poder de um buraco negro e então liberar uma energia totalmente devastadora. Os Vingadores se envolveram nesse conflito tentando negociar a paz entre os impérios em guerra, mas apesar dos esforços, a negabomba foi detonada no território Kree, levando ao colapso do império. Esse ato mudou o equilíbrio de poder na galáxia porque quase aniquilou todos os Kree que existiam, fazendo com que eles ficassem, depois disso, sob controle dos Shi'ar por algum tempo. A grande curiosidade nesse caso é que a bomba foi detonada pela própria inteligência suprema dos Kree, que acreditava que assim a raça Kree iria evoluir pra uma forma mais poderosa nos próximos milhares de anos. Muito louca, mas pelo menos ela pensava a longo prazo. Essa história é um clássico por abordar várias questões interessantes, como as responsabilidades de quem detém o poder e os dilemas morais enfrentados durante um conflito com uma grande magnitude, como foi esta. Esse conflito mostrou a complexidade e a profundidade das relações entre as culturas alienígenas na Marvel, algo que até hoje foi muito pouco explorado no live action, infelizmente. E ao lado da rapina, nesse episódio, está o cara que deu uma ruína, o Ronan, porque o Ronan não é páreo pra ele, um cara chamado o Gladiador. O Gladiador é parte de uma equipe conhecida como a Guarda Imperial. A Guarda Imperial Shi'ar apareceu pela primeira vez em 1977 a um grupo de seres superpoderosos que servem como a força militar de elite do Império. Eles operam sob o comando direto do governante, protegendo o Império Shi'ar e fazendo cumprir as leis deles em toda a galáxia. Dá pra dizer que eles são uma versão dos Vingadores dos Shi'ar, com a diferença de que eles cumprem sem questionar as ordens do governo. Caso você não saiba, a Guarda Imperial sempre foi liderada pelo Gladiador, e eles lutaram contra os X-Men no passado, principalmente durante os arcos da Fênix. E isso, inclusive, foi mostrado na terceira temporada da série original. A grande curiosidade sobre esse grupo é o fato de que a Guarda Imperial foi criada tendo como modelo a legião de super-heróis da co-irmã, a DC Comics, com muitos membros, inclusive, tendo poderes bem parecidos. Além do Gladiador, que há muito tempo é o membro mais proeminente da equipe e que é baseado no Superman, a lista dos membros inclui o Starbolt, que é capaz de gerar e controla plasma e fogo, Flash Fire, que manipula campos magnéticos e projeta raios de eletricidade, Smasher, que tem força sobre-humana e capacidade de manipular energia, Titan, que pode expandir o seu corpo para um tamanho gigante e tem força e massa sobre-humanas, War Star, um ser que consiste em duas criaturas simbióticas que podem se fundir numa única entidade extremamente poderosa, que claramente é uma referência ao nuclear, e a Manta, que pode gerar flechas ofuscantes de luz branca ou luz azul, sem falar, é claro, no Vulcan, que é um mutante nível ômega com a capacidade de manipular, controlar e absorver psionicamente grandes quantidades de energia. Ah sim, ele também é o irmão do Cyclops, cara, o Scott Summers. Longa história, não vale a pena explicar aqui. E que coisa maravilhosa que é ter a volta triunfante do professor Xavier vendendo saúde, cara. Como você se lembra, ele tinha sido levado pelos Chihar, né, pra ser curado dos seus ferimentos no final da série original, e agora a gente descobre que ele tá vivo e muito bem obrigado ao lado da sua amada Lilandra. Esse romance também aconteceu nos quadrinhos, embora nas revistas o Charles nunca tenha ido tão longe, né, se comprometendo a se tornar o imperador dos Chihar. E é demais como os Chihar são uma raça preconceituosa, né, eles se sentem tão superiores ali ao Xavier, expondo abertamente o preconceito contra ele, né, dizendo que ele é um descendente de símios. Grande coisa ser descendente de símios, né, pior eles, que são descendentes de aves. Até que o Chavinho precisa lembrar quem é que realmente detém o poder aqui nessa barca. Eu adorei a forma como ele entra na cabeça de todo mundo e diz, mas atenção, a aula vai começar e depois passa a mostrar ali como os Chihar não passam de mais uma raça de conquistadores e déspotas. E infelizmente no meio da aula, né, o cara fica sabendo da queda de Genosha através do plano astral, com uma imagem enorme do Gambit aparecendo, então agora o Charles Xavier tá determinado a finalmente voltar pra casa pros seus preciosos X-Men. E paralelamente a essa história nós temos a continuação da história da Tempestade, nessa temporada, né, que é uma adaptação da história Life Death dos quadrinhos, na qual a personagem igualmente perdeu os poderes e passou a enfrentar uma profunda depressão até entender que ela era muito mais do que apenas os poderes que ela costumava ter, né. Assim como aqui na série, justamente nessa história em quadrinhos que a Tempestade engata ali um romance com o Forge, que tinha sido responsável por criar a arma que roubou os poderes dela em primeiro lugar e que passa a tentar ajudar a moça de todos os jeitos a voltar a quem ela costumava ser. O grande lance é que nos quadrinhos a coisa foi bem mais séria pra Tempestade, né, a Aurora encarou uma depressão severa da qual ela não conseguia se livrar de forma alguma, né, ela não conseguia comer, só pensava em dormir e só conseguiu se erguer por conta dos esforços do Forge. Na série, por outro lado, o Forge não parece fazer tanta diferença assim na recuperação dela, né, e no final das contas é ela quem precisa ir lá e curar ele do ferimento causado pelo vilão adversário no episódio retrasado. Sobre esse cara, o adversário, ele é uma entidade mística e poderosa dos quadrinhos, conhecida principalmente como a grande inimiga do Forge. O adversário é uma força antiga e caótica interdimensional que prospera na discórdia, no desespero e na destruição. Ele tá sempre tentando de alguma forma desfazer a realidade pra poder desfrutar ali do caos e do desmantelamento da ordem natural. Ele é capaz de tomar qualquer forma que ele queira e age na maioria das vezes por meio da manipulação das pessoas através de alucinações extremamente poderosas que ele usa ali pra fazer com que essas pessoas ajam, segundo os planos maquiavélicos que ele tem, pra acabar com esse universo e começar um outro universo segundo a imagem dele próprio. As origens desse demônio estão ligadas à mitologia nativa americana, especificamente a do povo Cheyenne, o povo original do Forge. A conexão entre esses dois personagens está enraizada ali na história do Forge, né, envolvendo tanto a herança cultural dele quanto o tempo que ele passou sendo soldado. Porque durante a Guerra do Vietnã, o Forge usou seu conhecimento místico ancestral, Cheyenne, pra invocar demônios pra salvar o pelotão dele numa determinada ocasião. Esse ato inadvertidamente levou à morte dos amigos que ele queria tanto proteger e ainda abriu de lambuja um caminho pro adversário entrar no nosso mundo. Então, cheio de culpa, o Forge mais tarde se tornou uma figura-chave da batalha contra o adversário, tentando compensar de todas as formas o erro que ele tinha cometido. E o adversário se mostra um grande inimigo justamente porque ele consegue explorar as diferentes fraquezas de cada vítima. No caso da Tempestade, caso você não saiba, a Aurora sofre de claustrofobia, um medo de ambientes muito apertados. E como a gente acabou de dizer, o adversário fica mais forte com o desespero das vítimas, então o passarinho que é mesmo é que a Aurora perca completamente o controle dela. E é justamente aí que o Forge mostra o outro lado dele, que até então a gente não conhecia, né, trazendo pra roda os seus poderes mágicos ancestrais. Você pode perceber que a mágica dele funciona de uma maneira parecida com a mágica do Doutor Estranho, né? Visualmente elas são semelhantes, o que significa que a magia dos Cheyennes e a magia praticada pelos magos do Kamartaj tem uma mesma natureza. Olha que demais. Mas pelo menos pra mim, a melhor parte do episódio é quando a Tempestade tá ali sozinha dentro daquela montanha e o adversário se aproveita da situação pra minar ainda mais a confiança dela, né? Eu adorei essa parte, cara, porque isso é basicamente uma luta pela alma da Aurora pra determinar quem ela realmente é. O adversário confronta a moça com os medos físicos e emocionais dela, né? Colocando a personagem tanto cercada ali por pedras, quanto forçando a mente dela a se quebrar. O vilão quer fazer a Aurora acreditar que ela estaria muito melhor sem os poderes dela, que ela ficaria em paz, né, se ela aceitasse essa perda. Essa é a mentira a qual ela, inclusive, se refere ali quando ela tá lutando, né? O adversário diz, abra mão dos seus poderes ou a humanidade vai trovejar sobre você. E é aí que chega a melhor frase de todas as animações e quem sabe até mesmo de todos os quadrinhos dos X-Men de todos os tempos, cara. Deixe que trovejem, pois eu sou o relâmpago. Velho, o que é essa frase? Deixe que trovejem, porque eu sou o relâmpago. Se um dia eu escrever um livro de desenvolvimento pessoal, cara, esse vai ser o título do livro. E a seguir a personagem passa a usar aquele icônico traje preto, né, com a tiara dos quadrinhos originais. Essa mudança de visual também é uma referência à transformação que ela sofreu, né? Ela deixou de usar a cor branca, muitas vezes identificada com a pureza ou a ingenuidade, e passou a usar a cor preta, que na tradição oriental, por exemplo, é considerada a cor associada à sabedoria. O grande lance sobre esse episódio é que ele serve pra mostrar como dois dos mais poderosos X-Men de todos os tempos também se colocaram em posição de questionarem quem eles são realmente, né? O professor Xavier tava a ponto de se tornar o líder dos Chihar, e a tempestade tava quase aceitando o fato de não voltar mais pros X-Men e partir com o Forge pra construir uma vida no anonimato. Os dois estavam ali a um passo de assegurar uma vida mais tranquila, e provavelmente até mais feliz, abrindo mão de um fardo aparentemente pesado demais pra qualquer um. Eles estavam ali exatamente na mesma posição, se você parar pra pensar. Mas a chance de uma vida tranquila foi tirada deles pelo massacre em Genosha. E no final desse episódio 6, ninguém menos do que o Bolívar Trask, ele mesmo, criador dos sentinelas, é visto correndo desesperadamente, implorando pra ser morto devido ao papel que ele teve lá na tragédia de Genosha. Que papelão, Bolívar! Ele admite que o DNA dele foi usado pra operar a tecnologia sentinela, levando à criação desse gigantesco sentinela selvagem que devastou Genosha e causou a morte de tantos mutantes. Há exemplo do que aconteceu nos quadrinhos, e nós descobrimos também que o Trask tava trabalhando pra o Senhor Sinistro. Curiosamente, enquanto o cientista tá correndo ali, uma sala de cinema ao lado tá exibindo a Guerra dos Mundos. Essa história, antes de ser o filme do Tom Cruise, que é muito legal, por sinal, é um conto clássico de ficção científica do H.G. Wells que foi adaptado pra tela várias vezes. A própria imagem dos tripods espalhando destruição pelo mundo na obra do H.G. Wells é praticamente a mesma imagem que aconteceu no episódio passado. E numa abordagem um pouco mais metafórica, digamos assim, a aparição desse cartaz e a menção a essa obra sinaliza que uma guerra entre mundos está realmente próxima de acontecer. Uma guerra entre o mundo dos mutantes e o mundo dos homo sapiens. Não esquece que tem aquele cupom bacanérrimo da Insider pra você garantir 2% de desconto nas suas compras pelo site. E comprar camisetas bacanérrimas como essa, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, aplicar o meu cupom e mandar baixar suas Tech T-shirts ou Daily T-shirts pra andar por aí cheio de conforto e de sofisticação. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá. Fica com Deus. Permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.